E vamos aos desçaques do nosso portal, a oito do BG, cadê a moça, hein, Xauxau? Carolina de Moraes, boa tarde, Carolzinha. Olá, boa tarde. Hoje inicia a programação de férias do Museu da Gente Sergipana, que proporciona momentos de lazer e aprendizados através de diversas atividades lúdicas, como oficinas, brincadeiras e contação de histórias. E o melhor, tudo de forma gratuita. As vagas são limitadas para crianças de 3 a 12 anos e a inscrição deve ser feita no site do museu. E olha, quem perdeu algum documento durante a programação do Forrocaju deve realizar o resgate até a próxima sexta no Comando-Geral da Guarda Municipal, localizado no Parque Augusto Franco. Mas atenção, após essa data, a retirada passa a ocorrer na unidade central dos Correios. A lista completa dos documentos e nome dos titulares está disponível lá no nosso portal. Já no próximo domingo, Batistão celebra 54 anos de história no esporte sergipano. Para celebrar, o governo do estado preparou uma festa com direito a jogos, premiações e diversas homenagens. Lembrando que os ingressos serão trocados no mesmo dia do evento por um quilo de alimento não perecível. Acesse a oitce.com e fique bem informado com as notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo. Tchau, tchau e até amanhã. É aí, viu aí, ó, no chau-chau.